E aí, a gente deixa a nossa criança chorando? A gente não pode nem acalmar? Será que se a gente pegar no colo, se a gente der atenção, vai reforçar e aumentar os comportamentos inadequados? Como dosar isso de uma maneira eficiente, de uma maneira benéfica para a criança? Essa dúvida surgiu de uma mãe que no nosso curso de treinamento de pais perguntou meu filho quer ir para fora de casa, quer ir brincar fora de casa e eu não deixo. E ele começa a chorar. E aí, eu posso pegar no colo? Eu posso dar outras coisas? Eu posso dar atenção? Eu já dei um não. Eu já não estou deixando ele fazer o que ele quer. Eu tenho que ignorar ele completamente? Aí, é uma ótima pergunta. E eu respondo para vocês. Não. É claro que a gente pode acolher e deve acolher e explicar para a criança o porquê que você não pode sair de casa, porquê que não pode brincar naquela hora. Não é porque a gente está dizendo não que a gente precisa ser rígido. Quando uma criança tem comportamentos inadequados porque ela quer fazer pedidos, ou seja, ela grita, ela bate porque ela quer conseguir obter algo. E a gente dá essa coisa para a criança, o cérebro dela entende o quê? Bom, todas as vezes que eu quero conseguir alguma coisa é só eu bater, é só eu gritar. Se você já não deu, você não pode dar aquilo naquele momento, principalmente porque ela pediu de uma forma inadequada, você pode sim acolher logo quando ela começa a ficar frustrada. É claro que você pode acolher, é claro que você pode dizer a mamãe sente muito, eu sinto muito que a gente não pode sair agora e ir lá embaixo brincar. Eu sinto muito que você esteja triste. Narre, nomeie as emoções. Dá um abraço na criança e fala, eu também fiquei triste, eu também queria ir brincar. Diga para ela, você está sentindo raiva? Você está se sentindo chateado? Você está triste? É importante a criança reconhecer os próprios sentimentos e veja, a gente não pode ignorar completamente sem ela saber por que ela não está indo lá para baixo. Sem ela saber que ela está sendo vista, acolhida. Mas não podemos dar o que ela quer com comportamentos inadequados. Quando ela começa a ficar frustrada, você diz, eu sinto muito, eu entendo que você esteja se sentindo assim e depois, se ela mesmo assim continuar e for aumentando a frequência e a intensidade do comportamento inadequado, aí nós podemos ficar ali com ela esperando que essa raiva, que essa frustração, que todo esse sentimento dela melhore. E aí quando ela se acalmar, nós podemos inclusive sugerir de fazer outras coisas legais. Pronto, agora que você se acalmou, nós podemos brincar, nós podemos jogar um jogo, nós podemos fazer outras coisas legais. Enquanto a criança está frustrada, se a gente fica tentando negociar com ela, apresentar outra coisa, mostrar, mas tem isso, olha só. Pensa você, quando você está chateado, quando você está frustrado, e aí o seu marido tenta ficar te mostrando outras coisas. Mas olha amor, olha o que está passando na televisão, olha, só vai te irritar mais. Então, no começo você diz para ela não, explica porquê, explica o que ela está sentindo, dá um abraço e se ela continuar irritada, você só espera passar. Porque ficar tentando falar com ela, negociar com ela, explicar, distrair, só vai deixá-la mais irritada e aí sim você pode alimentar um comportamento inadequado, você pode acabar reforçando esse comportamento inadequado. Então espera passar, quando terminar, você sugere e faz outras propostas interessantes para ela. Se você acha que isso é importante, dá um joia nesse vídeo e compartilha para famílias que precisam ouvir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri